Música Durante cinco dias, a 14ª Feira do Livro de Montalagres esteve presente no pavilhão Multiusos em Montalagra. No passado sábado, dia 8, teve lugar o primeiro encontro de bibliotecas itinerantes, que preencheu a reta final do cartaz, onde a palavra-chave foi educação. Goreta Afonso, responsável pela Biblioteca Municipal de Montalagre, deu ponto de partida para a conferência sobre bibliotecas móveis. Temos vindo a registrar que, quer dos intervenientes, quer dos ouvintes, o encontro revela-se bastante positivo pela qualidade da participação e das intervenções dos oradores. Dizer que, de facto, é um encontro que foi acarinhado pelas mais altas instâncias, as entidades de tutela nacional, designadamente pela Direção-Geral do Arquivo do Livro das Bibliotecas, pela Fundação Caluso-Golbenken e também pela Associação de Profissionais dos Arquivistas e Bibliotecários a nível nacional. Naturalmente, portanto, que aqui há também um grande reconhecimento por parte do município de Montalagre que acredita sempre nestas propostas inovadoras que a organização se atreve a que aconteçam aqui no Conselho de Montalagre. E é com bastante agrado que temos entre nós, digamos, a nata da nata do que é o serviço de bibliotecas itinerantes, porque não nos podemos esquecer que é sempre um serviço das bibliotecas públicas, esta questão das bibliotecas itinerantes, e que se pautam pela proximidade nessa prestação de serviços. Roberto Soto Arranz, da Associação de Profissionais de Bibliotecas Móviles de Espanha, mostrou-se bastante agradado com este encontro e sublinha que é necessário haver mais feiras à semelhança da Feira do Livro de Montalagre. É uma grande oportunidade para o mundo da leitura e para o mundo das bibliotecas. Eu acho que teríamos que ter mais feiras do livro, como esta de Montalagre, que vejo que está extraordinariamente bem organizada. A Biblioteca Móviles é muito importante porque realmente atende a população que não tem outros recursos culturales, nem sequer de bibliotecário, mas de outra índole. E todo o mundo tem direito à cultura, o dizem as instituições supranacionales, as constituições nacionais, o dizem os bibliotecários, e é que sem cultura não se pode ter uma vida digna. O único que nos diferencia dos animais é a cultura. Se não a potenciamos, nos estamos comportando como animais, não como pessoas. Muitas foram as bibliotecas móveis que se fizeram representar nesta Feira do Livro de Montalagre. Entre elas, o projeto Bíblio Móvel de Proença Nova, representado por Nuno Marçal. Essencialmente este é um encontro de famílias. Uma família que está dispersa um pouco por todo o país e um pouco por todo o mundo. E cada vez que nos encontramos, partilhamos histórias que são semelhantes, independente seja aqui em Portugal, seja na Finlândia, seja na Grécia, seja no Japão, as histórias são sempre as mesmas, são muito semelhantes. Porque, essencialmente, o objetivo e a nossa missão é a mesma. Ou seja, é transportar a biblioteca em cima de quatro rodas e levar, e estar, e ir até às populações. Portanto, a missão é a mesma, as histórias são muito semelhantes, ou muito parecidas, ou mesmo iguais, até é incrível, como são mesmo iguais, independentemente do país. Montalagre também já conta com uma biblioteca itinerante em funcionamento há vários anos, como explica Goreta Fonse. Montalagre já conta também com uma biblioteca itinerante a funcionar há quase sete anos. Tem vindo a ser direcionada com um funcionamento que lhe é intrínseco, que é próprio das necessidades que vão decorrentes. Começamos por trabalhar, primeiro, um público-alvo, que era os infantis, ir a todos os jardins de infância, as colinhas de primeiro ciclo. Neste momento já temos centros escolares, portanto, essa necessidade foi, digamos, de certa forma suprimida pelas bibliotecas escolares desses centros, e redirecionámos, portanto, esse serviço para o público sénior. Começamos, assim, há três anos também com um novo projeto, que é o Itinerâncias Sociais e Culturais com Séniores Barrozões, e que, desta forma, começando o início do projeto com quatro parceiros, vamos em doze parceiros. Entre eles, as IPSS, as associações do Conselho, as juntas de freguesia também, e que já nos vemos com alguma dificuldade em termos de abraçar este projeto, pela falta de recursos, sobretudo humanos, podendo estar, digamos, com mais presença e com mais frequência junto das comunidades. Até porque este projeto está a sair três vezes por semana, às segundas, quartas e sextas, e que, naturalmente, aquilo que desejaríamos é que tivéssemos todo o tempo, ou melhor, a tempo inteiro, no terreno. E como de proximidade se fala, também esta décima quarta-feira do livro, contou com o apoio da Caixa de Crédito Agrícola, como nos conta Ricardo Villena. O Crédito Agrícola tem por hábito ser um banco de proximidade, estar perto das pessoas, e, portanto, está sempre disponível para apoiar estas iniciativas. Foi-nos solicitado pela Câmara um apoio a esta Feira do Livro. Portanto, nós apoiamos positivamente estas iniciativas, portanto, esta é mais uma que nós apoiamos. Desta vez, decidimos estar aqui com um stand, distribuir brindes às crianças, portanto, todas as crianças que visitaram a feira, nós tínhamos um brinde para elas. Apoiamos a organização com umas pastinhas, com umas canetas, aquilo que é normal fazer-se numa coisa destas. E temos também uns formulários que distribuímos pelas crianças, para, portanto, distribuir, depois, sortear umas contas poupança e uns seguros que nos oferecem as companhias do grupo. E, portanto, tentamos estar aqui de forma cooperativa, aliás, como é o espírito do grupo, apoiando iniciativas locais. Portanto, esse é o nosso espírito. E é assim que aqui estamos. Goreta Afonso destaca ainda todo o apoio e esforços que se tem feito para manter todas as bibliotecas itinerantes. Importante é também envolver estes serviços e envolver as bibliotecas itinerantes num trabalho de proximidade e num trabalho de parceria com as demais instituições. No caso de Montalegre, nós cooperamos com IPSS, com centros de saúde, com associações e o objetivo é, será, sempre trabalhar para o maior e melhor desenvolvimento da comunidade. Por isso julgo que, neste momento, e sobretudo os responsáveis pelo Conselho, estão de parabéns, porque são eles que têm canalizado os fundos e têm feito este investimento para que também Montalegre possa ter este tipo de serviços. e, naturalmente, quero agradecer a todos aqueles e, sobretudo, às pessoas que trouxeram os seus bibliomóveis, que temos bibliomóveis desde o centro do país, temos bibliomóveis de Coimbra, Penafiel, Famalicão, Oliveira, Castelo Branco, Proença Nova, porque sabemos do custo e do dispêndio que é e oneroso que, neste momento, isso significa os municípios, mas que quiseram marcar presença e estar connosco. Portanto, para eles, não só para todos os participantes, mas, em especial, para aqueles que nos trouxeram as suas viaturas móveis, o nosso bem-aja, o nosso agradecimento e o nosso reconhecimento. Nuno Marçal destaca as bibliotecas móveis pela diferença e reforça que o resultado do trabalho é algo imediato, que se sente quando as pessoas procuram a biblioteca móvel. Mesmo a sério me abrir a carga, às vezes costumam dizer que não somos nem piores nem melhores, somos diferentes, porque somos mesmo diferentes, porque o fruto do nosso trabalho, enquanto uma biblioteca pública dita normal, fechada entre quatro paredes, o fruto do nosso trabalho é médio e longo prazo. Aqui não, aqui o resultado do nosso trabalho é o imediato, é o agora, é o estar ali e a pessoa, se aparecer, é porque está contente, se não aparecer pode ter alguma coisa, mas se utiliza regularmente os nossos serviços é porque está contente. Portanto, o fruto do nosso trabalho é uma coisa imediata, não há grandes planificações para seis meses, dois anos, é ali, é ali o momento. Aqui neste encontro temos aqui bibliotecas internantes, essencialmente, se calhar, do mundo rural, e à exceção de Coimbra, da Oliveira das Mães, tem que aí realmente o público-alvo, se calhar, é mais jovem. Agora, no caso da nossa, de Proença Nova, é um concelho eminentemente rural, como Monte Alegre é, como na Fiel, que tal clube também seja, portanto, os nossos utilizadores, visitantes e amigos, são essencialmente pessoas mais idosas. Roberto Soto Arranz deixa uma mensagem a todos os pais e apela à leitura desde cedo, para que as crianças possam criar hábitos saudáveis de leitura, onde a leitura não é uma obrigação. Têm que começar desde antes de nascar, porque os pais leem e os filhos dentro da mãe já se enteram. A leitura não tem que ser nunca vista como uma obrigação ou ler por ler, não. Têm que ser vista como algo natural ao homem. Se nós vemos nas nossas casas a nossos pais com livros na mão, nós vamos ler. Se, quando nos bañamos de nenos, em vez de ter um patito de goma, temos um livro de goma, que os há, nós vamos ler. Então, quanto antes comecemos, melhor. Também é certo que a população que mais lê são os nenos. Depois, há um momento difícil na adolescência, onde uns deixam de ler, outros não. Mas, realmente, os que mais lêem são os nenos, com o que, realmente, onde há que potenciar a leitura é os maiores, que é onde se lê menos. Nuno Marçal destaca ainda a proximidade que a população criou com a Biblioteca Móvel, onde, muitas das vezes, as letras são postas em segundo plano. No meu caso particular de Proença Nova, tem muitos utilizadores que não sabem ler nem escrever, mas que utilizam a Biblioteca Móvel utilizando outro tipo de recursos. Por exemplo, no caso do público masculino, as revistas de caça e pesca, não é preciso saber ler nem escrever para observar e ver um animal e depois recordar-se de velhas histórias de caça e pesca, que são muitas que devem calcular. E, no caso do público feminino, as revistas dos bordados, das rendas e das receitas, mais essas, das receitas culinárias, já exige saber ler. Mas uma revista de bordados ou de rendas não é preciso saber ler. Basta ver, tirar, em alguns casos, tirar uma fotocópia e levar para casa, fazer e depois vir e trazer e mostrar, que é o que costuma acontecer. Sobre a passagem em Montalagre, os moderadores mostraram-se muito satisfeitos tanto com a participação na feira como com a bela paisagem de Barroso. Sim, sim, é a primeira vez e me está gostando muito. Me parece um povo precioso e com uma gente encantadora, a verdade que sim. É a primeira vez que venho a Montalagre, não é a primeira vez que venho atrás dos montes, mas é a primeira vez que subo tão alto nesta zona atrás dos montes. Uma paisagem fabulosa. Eu, quando cheguei, realmente, fui ali por uma estrada que são muito parecidas às nossas, muito sinuosa, estrada de montanha, portanto, a carrinha e o condutor já estavam habituados. Mas, realmente, chegar aqui ali ao cima e ver aqui esta paisagem, ali a ver aquele castelo magnífico, foi assim, estou bastante ansioso por ir para fora mais um pouco e explorar um pouco Montalagre. Ricardo Vilhena deixa ainda um agradecimento pelo convite e garante que a Caixa de Crédito Agrícola estará sempre disponível para participar neste tipo de iniciativas. Sim, agradecemos ao município o convite para participar e, portanto, estamos sempre disponíveis, quer nas instituições locais, nas comunidades, junto das pessoas, portanto, estamos sempre disponíveis para ver e participar e dar o nosso apoio dentro das possibilidades do crédito agrícola. Estamos sempre disponíveis para aceitar estas iniciativas. Goreta Afonso, destaca que esta Semana da Cultura só é possível graças ao envolvimento de todas as instituições da autarquia, bem como dos sponsors, neste caso, a Caixa de Crédito Agrícola e todos os barrozões que participaram nesta Feira do Livro. Volvidos 14 anos, cá estamos nós com um ar renovado, aeroso, com um programa cultural transversal nas diferentes áreas de livro e de leitura. Esta Semana da Cultura é fruto de um envolvimento de toda a comunidade. Está aqui um trabalho de muitos elementos de equipa, não só dos serviços internos da autarquia e designadamente dos serviços da Biblioteca Municipal que têm esta responsabilidade. A comunidade educativa que está aqui representada, a rede concilia de bibliotecas, os municípios vizinhos que foram convidados, designadamente boticas, os sponsors que estão a trabalhar connosco, a Caixa de Crédito Agrícola que fez questão de estar presente nos diferentes apoios e a Direção Regional de Cultura do Norte. Temos lá em baixo uma exposição de Aquilino Ribeiro na comemoração do seu cinquentenário, como depois todas as outras instituições aqui da comunidade. Centro de Saúde de Montalegre, Cruz Vermelha, o Centro de Estudos Teatro do Barroso, os escuteiros. Pela primeira vez o Grupo Desportivo de Montalegre que também está cá e que foi também um chamariz, portanto, um atrativo. Acho que quem está de facto de parabéns pela qualidade deste evento que julgo que já é um verdadeiro cartaz cultural no Conselho são de todas as duas razões que participaram. Por isso, esse mérito é de todos nós. Bem, ajam e muito obrigada. Uma semana dedicada às letras e à cultura que teve o seu culminar com o primeiro encontro de bibliotecas itinerantes em Montalegre. Uma mão cheia de atividades preencheram os cinco dias da 14ª Feira do Livro, presente no Pavilhão Multiusos em Montalegre, onde foi possível assistir a peças de teatro, apresentações de livros, leituras, exposições, música e muito, muito mais. e muito mais.